Quem ama a mulher casada é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei me esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Essa aqui é a especial do meu amigo Zé Dias Lá no bairro João Paulo em São Luís Maranhão Eu sou amarrado nela e ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher e se seu marido souber Pode até ser o meu fim O nosso amor cresceu muito, já está enraizado Não posso abrir a boca e nem posso ficar calado Qualquer dia eu vou beber, abrir a boca e dizer Eu estou apaixonado O seu jeito de menina traz o negócio sensato Bem vestida é minha dama e sem roupa é minha gata O seu olhar me esquenta, seu cheiro me alimenta E a tua ausência me alimenta Não admito o conselho, venha de onde vier Dizendo que ela é casada e que eu procure outra mulher Eu amo ela somente e só o coração da gente É quem sabe o que a gente quer Eu farei tudo na vida Por nosso amor não ter fim Enfrento até uma guerra Se tiver de ser assim De tudo eu serei capaz Só não me acostumo mais Com ela longe de mim Admiro seu marido Homem de cabeça fria Tem noites que eu passo a noite Tem dias que eu passo o dia Com ela na minha asa Depois vou deixar em casa E ele nem desconfia Oh, cada bom da festa Ah, se eu fosse casado Com uma mulher daquela Eu contratava a mim mesmo Pra viver cuidando dela Não pisava nem no chão Só eu lhe passava a mão E nem busca sentava nela Mas como ela é casada Eu quero tê-la e não posso Ah, se ela envio o vaso Ou largasse aquele troço Eu me casava com ela O mundo era meu e dela E o céu também era nosso Tem dias que deu vontade De dizer o nome dela Declarar publicamente Cheirando e mordendo ela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Os trinta dias do mês Depois dizer a vocês Minha mulher é aquela Mas eu pra me defender Que é perigoso, né, irmão? Tem que fazer uma riozinha Mulher casada Eu não quero Que é coisa que tem perigo O que eu não quero pra mim Eu não dou pro meu amigo Escute o que eu vou dizer Que é perigoso morrer Com um tiro no horrível Eu só quero as sorteiras Daquelas que são donzela Eu passar a noite inteira Cheirando e mordendo ela Pode ser de qualquer cor Pode vir de onde for Ou com a blusa amarela Pra esmoço de lago do junco Que é filha de fazendeiro Vocês que não são casado E é filha de brasileiro Se quiser se casar Pode vir me procurar Que amada é de um ser sorteiro Amada é de um ser sorteiro Escute o que eu vou falar Gosto de mulher bonita Eu nasci para rimar Juro que eu não me atraso Se Deus quiser eu me caso Com mulher desse lugar No final do show a gente rima mais Essa é a resposta da blusa amarela Amada é de um som ao vivo E o telefone do sucesso é 099-964-270-69 Se eu encontrar outra mulher Pra me amar Pra me casar eu só lhe peço um favor Meu grande amor Não use só luz amarela Ela me faz lembrar de alguém Que me deixou Não é porque ainda sou apaixonada É porque trago no meu peito uma dor Fazendo isto Você será minha musa Mas sendo blusa Pode usar de qualquer cor Eu só não quero É nunca mais me apaixonar E nem chorar Mesmo o tanto que eu chorei Se eu encontrar Alguém para me dar valor É o amor Que eternamente viverei Vou esquecer Da mulher das amarelas Para ter ela Juro dito que eu tentei Mas por conceito De gente ruim e falsa amiga Perdi na vida A mulher que eu mais amei A minha vida toda se desmoronou O meu valor ficou mais baixo que o chão Nada no mundo para mim não tinha graça Só a cachaça era minha consolação Meus conselhos de mamãe eu recebia Passava a noite e dia Embriagado no chão A pior coisa É você se apaixonar Se entregar E receber sua traição Foi o que eu fiz Com a mulher da blusa amarela Eu dei a ela Meu carinho e meu calor O meu afeto E toda a minha confiança E uma aliança Como prova de amor Ela não quis O meu amor E jogou-a-o-lé-lo Não foi fiel E sem razão Me desprezou Aquela ingrada Que eu chamava de princesa Só a tristeza No meu peito Ela deixou Mas tudo que se faz Na terra que se paga Aquela amada Por quem eu lhe apaixonei Já não existe A morte veio e levou Meu grande amor A mulher que eu mais amei É por conselho De alguém Que eu sofrer Pra lhe esquecer Juro que muito chorei E é pra você Que eu dedico esta canção De coração Juro que já te perdoei E é pra você Que eu dedico esta canção De coração Juro que já te perdoei Vamos cantar comigo a blusa amarela Vocês cantam comigo Pra gente gravar ao vivo aqui agora Essa toda especial Para o nosso amigo Elika Valcante Lá em Fernando Falcão Vocês estão vendo aquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembrar-se que foi amada Já foi meu primeiro amor Quem sabe canta comigo Já foi meu primeiro amor Já foi meu primeiro amor No tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu lhe enchia de amor Por causa de conversinhas De favaca de amiguinha Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Essa mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que eu lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão louco Mas por conversa dos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Por causa de uma falsa amiga Deixou uma boa vida Pra morar nos cabarets Passando de mão em mão Se vendendo por Tostão Ficando com quem quiser Pra ficar com quem quiser Ficando com quem quiser Não pensava Não pensava que aquela mulher Da blusa amarela Me fizesse essa traição Mas o destino é cruel Ela deixou de ser fiel Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Pra viver de mão em mão Minha família tentava Pra ver se eu me conformava Com o desgosto que passei Foi três anos de terror Acreditando no amor E ter passado o que eu passei E ter passado o que eu passei E ter passado o que eu passei Não podia ver Não podia ver aquela Mulher da blusa amarela Que eu pensava em me matar Meu desgosto era demais Comprei logo minha passagem E saí daquele lugar E saí daquele lugar E saí daquele lugar Mas a lei de Deus não tá Do que se faz, a que se paga Essa mulher me empagou Hoje vive sem ninguém Nem casa pra morar bem E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor E nem quem lhe dê amor Doente em cima da cama Chorando meu nome chama Mas a vida continua Deixou de ser mulher casada Para ser mulher amada Dos malandregos da rua Dos malandregos da rua Dos malandregos da rua Dos malandregos da rua Eu tenho pena daquela Mulher da blusa amarela E a saia de outra cor A doença lhe rendeu A doença lhe venceu Seu corpo enfraqueceu Morreu sem ter um amor Morreu sem ter um amor E deixou livre O seu cantor Alô, você que gosta de correr Essa é a resposta da mulher casada Quem ama mulher casada Sua vida é um tormento Digo porque amo Digo porque amo Uma que vive em meu pensamento Já estou apaixonado Já estou apaixonado Nós vivemos separado É grande o meu sofrimento Ela também vive louca Doida pra se declarar Mas tem medo Que alguém possa lhe denunciar Estou amando essa mulher Se seu marido souber É na certa me matar O nosso amor cresceu tanto Que tornou-se a obsessão Amo ela e ela me ama A mulher é um tesão Nós estamos quase loucos Todos momentos são pouco Pra matar nossa paixão Nosso amor é proibido Só quem sabe é eu e ela Em olhar de um pra outro Os corações se revelam Os próprios olham quem diz Tô morrendo de feliz Me inventa ao lado dela O pior é seu marido Que já está desconfiado Quando está ao lado dela Que eu passo do seu lado Ele fica me culpando Como quem está notando Que está sendo chifrado Outro dia ela me disse Meu amor está na hora E nós saímos abraçados Aí pegamos lá fora Se meu marido fragar Eu mandei ele se danar E nós dois vamos embora Eu também tenho vontade De dizer pra seu marido Que estou amando ela Que nós estamos envolvidos Mas tem muita reação Torna-se mais confusão E dá o maior ruído Portanto vou me aguentando Amando e sendo abraçado Beijando na boca dela Quase louco, apaixonado Continuando escondido Ela traindo o marido E eu viver a seu lado Eu adoro essa mulher Porque ela é meiga e linda Mulher igualmente a ela Não tinha encontrado ainda Lhe ama todo segundo Se é calma, se acaba o mundo Mas nosso amor nunca vinda Lhe ama todo segundo Se é calma, se acaba o mundo Mas nosso amor nunca vinda Desse poema bem quisto Conta de mim um passado Eu nunca tinha me visto Por mulher apaixonada Mas um dia de viagem Eu avistei uma imagem Sem querer me apaixonei Esta paixão referida Foi essa na minha vida A mulher que mais amei Corada como uma fita Uma virgem concebida Foi a mulher mais bonita Que já vi na minha vida Mais uma dor me consome Ela não disse o seu nome Nem onde mora eu não sei Atrás de minha aventura Ando no mundo à procura Da mulher que mais amei Nas estradas do destino Comecei a procurar Triste igual um pelegrinho Que leve a vida a chorar Sem obter resultado Já quase desenganado Jorrando o pranto voltei A saudade A saudade me devora Porque não sei onde mora A mulher que mais amei Aquela flor de beleza De dengosa perfeição Não sei se a mesma tristeza Prenderam seu coração Como preso me deixou Que se a mesma ficou Da maneira que fiquei Vivo do primeiro ao quinto Talvez sentindo que eu sou A mulher que mais amei Nos quadros dessa novela Sofro suspiro e padeço Não tenho o nome dela Não sei o seu endereço Vivo sofrendo tanto, tanto Deste amargoso branco Não sei até quando irei Nos sonhos da poesia Vejo a fisiografia Da mulher que mais amei Meus passos que foram dados Nas ondas da incerteza Vou entregar aos cuidados Da divina natureza Se assim o destino quis Jesus seja meu juiz Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda me bonito A mulher que mais amei Se assim o destino quis Jesus seja meu juiz Soberano e santo rei Pelo que eu tenho sofrido Talvez ainda me bonito A mulher que mais amei Fui passeia outro dia No mesmo ônibus que eu ia Uma garota encontrei Simpática, atraente e bela Eu me apaixonei por ela E pertinho dela fiquei E por uma brincadeira Eu tropecei na cadeira E segurei na sua mão Ela me olhou sorrindo Aquele sorriso lindo Dominou meu coração Cheguei pra pertinho dela Perguntei o nome dela Ela me disse Helena Quando ela disse assim Eu disse dentro de mim Vou ganhar essa morena Perguntei tu és casada Ela respondeu que nada Nunca casei com ninguém Pus a mão no ombro dela Sorrindo eu disse pra ela Eu sou solteiro também Ela pegou minha mão Depois me deu um cartão Com o endereço dela Perguntou o meu também E eu lhe respondi Meu bem Eu moro em uma favela Ela disse eu não me importa Foi se dirigindo a porta E disse estou atrasada Pelo vidro da janela Fiquei olhando pra ela Pra ver pra onde ela ia O carro saiu de novo No meio daquele povo Eu não tive mais alegria O ônibus muito lotado E eu impressionado Somente pensando nela Me descurdei da cadeira Roubaram minha carteira E o endereço dela Quando eu desembarquei Procurei Não encontrei A carteira E o cartão Fiquei desorientado Foi um punhal afiado Dentro do meu coração Perdi o seu endereço Sua rua eu não conheço E nem a família dela É grande o meu desespero Procurei no baile inteiro E nunca mais encontrei ela Todo dia eu passo Passo pra lá e pra cá E fico na mesma parada O que mais me entristece É que ninguém não conhece Onde mora minha amada Minha escola na esquina Todo carro que buzina Olho pra ver se ela vem Ninguém sabe o que eu padeço Perdi o seu endereço E minha esperança também Vou pra perder o sucesso Em todo lugar que chega É somente pensando nela Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Estou pra perder o sucesso Tô pra perder o sucesso Em todo lugar que chega É somente pensando nela Sento num banco da praça Toda garota que passa Fico pensando que é ela Quando vou olhar Estou pra perder o sucesso Estou pra perder a fé Pelas ruas da cidade Não posso me controlar Se ela não mais voltar Irei morrer de saudade Essa é toda especial para o grande amigo Pedro Neto Jola e Pedro Teles Eu amei uma mulher Que jurava me querer Eu não sei dizer as vezes E ouvi ela dizer Que não me abandonava E antes queria morrer Eu jurei amor eterno E ela também me jurou Nosso amor foi tão bonito De repente se acabou Quando menos eu esperava Ela me abandonou Me escreveu uma carta Dizendo dessa maneira Desculpe se eu não te amo Me perdoe se fui grosseira Vou procurar outro homem Procure então quem te queira Com as frases daquela carta Confesso que até chorei Tirei a mesma do bolso Enrolei o lenço e guardei Entreguei tudo a Jesus E nunca mais lhe procurei Uma noite de Natal Eu estava passeando Quando um amigo meu Chegou e foi me falando Tem alguém que quer te ver Ficou ali esperando Saí sem saber de nada Quando cheguei era ela Na casa de um amigo Debruçada na janela Foi logo me perguntando Se ainda eu gostava dela Eu respondo que calmamente Te amei muito no passado Mas aquela sua carta Me deixou contrariar Fiz como você mandou Já tem um outro ao meu lado Ouvindo as minhas palavras Ela ficou transtornada Tirei a carta do bolso Rasguei, joguei na calçada Virei as costas pra ela E saí sem dizer mais nada Com quatro meses depois Um amigo disse assim Que viu ela quase louca Bebendo no botequim Relendo as letras da carta Chorando e falando em mim Nunca mais nos encontramos Ela de me vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Nunca mais nos encontramos Ela de me vive além Se alguém me perguntar Eu respondo a esse alguém Que a culpa foi toda dela De nós não vivermos bem Conheço o velho ditado Desde o tempo dos arcais Um pai trata de dez filhos Dez filhos não trata de um pai Sentindo o peso dos anos Sem poder mais trabalhar O velho pinhão estradeiro Com seu filho foi morar O rapaz era casado A mulher deu de implicar Você manda o velho embora Se não quer que eu vá O rapaz coração duro Com o velhinho foi falar Para o Senhor se mudar Meu pai eu vim lhe pedir Hoje aqui da minha casa O Senhor tem que sair Leva esse couro de boi Que eu acabei de curtir Vai me servir de coberta Aonde o Senhor dormir O pobre velho calado Pegou o couro e saiu Seu netinho de oito anos Aquela cena assistiu Correu atrás do amor Seu paletó sacudiu Metade daquele cor Chorando ele pediu O velhinho como ouvido Pra não ver o neto chorando Partiu o couro no meio E pra um netinho foi dão O menino chegou em casa Seu pai foi lhe perguntar Pra que você quer esse couro Que seu avô ia levar Disse o menino ao pai Um dia vou me casar O Senhor vai ficar velho E comigo vem morar Faça ser que aconteça De nós não se combinar Metade daquele cor Eu dou pra o Senhor levar Éh, 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 éh Éh, éh, éh Boa noite galera, eu quero agradecer em primeiro lugar a Deus e a todos vocês que eu tenho dado esse sucesso E a partir de agora, cante comigo ao vivo Essa é pra dois vaqueiros queridos do meu sertão e do Brasil inteiro Já fui um vaqueiro novo e hoje estou quase acabado Com 69 anos, faz um mês que estou prostado E o doutor disse ao meu povo, eu estou desenganado O doutor disse ao meu povo, eu estou desenganado Eu quero mandar um abraço todo especial para o meu amigo Gildo, Rogério, Júnior e Gerlano do grupo Três Irmãos Campiei 60 anos, brincando de mundo afora Quem já fui eu no passado e quem estou sendo agora Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora Dessa saudade que eu sinto, me mata antes da hora Já saí pra tantas festas, hoje eu não posso sair Bebi muita espinga boa dia e noite sem cair E hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Hoje eu só vejo remédio sem poder mais engolir Só luzando de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guarde ela Pra recordar das carreiras eu já dei montado nela Pra recordar das carreiras eu já dei montado nela Adeus, porteiro e canzela, estribaria e bebida Adeus, currais, adeus, campo, cercado, pate e corrida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida Ah, se Deus ainda me desce mais alguns anos de vida De tudo na minha vida eu tenho recordações Adeus, queridos vaqueiro e colega dos meus sertões Fiquem brincando por mim nas festas de apartações Fiquem brincando por mim nas festas de apartações Adeus, é banho de gado que engordem com capim Conservei com tanto gosto e hoje estou quase no fim Quem será de hoje em diante? Quem vai me zelar por mim? Quem será de hoje em diante? Quem vai me zelar por mim? Só alusando de saudade eu dou adeus a minha cela Peço pra minha família que se puder guarde ela Pra recordar das carreiras eu já dei montado nela Pra recordar das carreiras eu já dei montado nela Do adeus a meu cavalo lembrando a vontade dele Já que Deus quer me matar também deve matar ele Pra ninguém ver outro homem pega boi montado nele Pra ninguém ver outro homem pega boi montado nele Adeus meu querido filho que foi meu melhor amigo Adeus minha velha esposa e rainha do meu abrigo Se fosse pelo meu gosto vocês morriam comigo Se fosse pelo meu gosto vocês morriam comigo Meu patrão estou chegando no momento derradeiro Bota a vela em minha mão e me perdoe se fui grosseiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro Receba como lembrança o último adeus de um vaqueiro Oh 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 Para Doutor João e toda a sua família em Arame, Maranhão Obrigado pelo apoio Estava dormindo e sonhei No mesmo sonho escutei Uma voz dizendo vai Visitar as verdes mata Fazer uma serenata Nas montanhas do Pará Eu entrei de mata dentro Quando cheguei lá no centro Afinei meu violão Vou andar em terra estranha Pedi licença às montanhas E cantei uma canção Quando eu estava cantando Chegou um índio me olhando E começou a falar A tenda no urubixaba Me acompanha até a tapa Que o pajé mandou chamar Ali naquele momento Eu parei meu instrumento E de viver perdi a fé Como eu vi o violão de lado Nessa hora fui levado A cabana do pajé O pajé falou comigo O pajé falou comigo Me disse assim, meu amigo Cante aí uma canção Eu cantei Eu cantei Ela alegrou-se Uma índia apaixonou-se E ofertou seu coração Eu contemplei a beleza Mas foi a maior surpresa Que na vida eu pude ter Conheci quem era a bela E outra índia igual àquela Nunca mais irei me ver Ali naquele momento Falei ela em casamento E o pajé não fez questão Casamo mesmo na mata Ouvi uma serenada De viola e de canção Quando a festa terminou-se Todo índio retirou-se E eu dali saí também Com a índia pela flora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém Com a índia pela flora E ali naquela hora Me acordei e não vi ninguém Não vi ninguém Essa é toda especial para meu grande amigo Jesse Valdo Em Barra do Corpo da Maranhão Sou obrigado despedir desse momento Do sofrimento de quem não tem companhia Quem vive triste e defamado é quem malfama E quem não ama a tristeza amar um dia Com quinze anos eu saí uma viola Lá na escola eu amei a uma alguém Você menina era muito criança Tinha esperança que ela me queria bem Com quinze anos eu na flor da mocidade Da mesma idade era a jovem que eu amei Eu lhe escrevi uma cartinha e ela lia Até que um dia pra bem longe eu me mandei Foi abraçado na hora da despedida Minha querida uma chavinha me deu E um retrato pra me leva de lembrança E uma aliança da minha mão recebeu Deixei a terra que morava minha amante Fui pra distante sem saber notícia dar Passei dois anos em um pardo e ser medonho Eu tive um sonho, uma noite assim com ela Sonhei que eu estava lendo uma cartinha E nela vinha o nosso amor se acabou Mande a chavinha, a escrita e o retrato E o desacato nessa hora começou Comprei passagem e viajei no outro dia Pensei que ia ainda gozar vida com ela Cheguei na rua, encontrei a pretendente Tão diferente com um louro ao lado dela Ela estava com um louro abraçado Estava sentado na calçada de um jardim Eles estavam encostando ao pé em um ovo Em um namoro e nem sequer olhou pra mim Ela estava mais bonita e mais formosa Naquela prosa todos dois bem satisfeitos Cada um beijo que lhe dava era um estalo E mais um carro que crescia do meu pé Fui a esperá-lo no caminho da casa dela Pra ver se ela vinha pra casa sozinha Não tive sorte, ela voltou sem demora Já vinha embora, mas o louro ainda vinha Apaixonado eu comecei a beber cachaça Caí na praça e a polícia me prendeu Me perguntaram por que é que eu bebo tanto Eu disse é pranto de uma alguém que já foi meu Já vi saltar e eu fiquei atordoado Em lameado e a chuva caindo em mim Com minha viola fui direto à casa dela Lá da janela eu comecei cantando assim Acorda bem, escuta a voz de quem te ama Vivi na lama, venha ver quem te amou O seu desejo é de me ver dentro o lameiro Prisioneiro na gaiola do amor Te amei tanto na escola, queridinha Tudo que eu tinha de amor te entreguei E hoje os copos de cachaça que eu bebo É o recebo dos carinhos que te dei Ela botou seu lindo rosto na janela Querida, bela, veja o que respondeu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve viver só como nasceu Isso tudo é de um homem que se atreve O homem deve viver só como nasceu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu Você para mim é uma joia rara Meu ninho do campo, flor da primavera Ao sair de casa você fica triste Mesmo demorando você me espera Seu jeito passivo parece uma santa Se vendo agredida você vira fera Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu Se acaso o outro lhe jogar a piada Estando por perto eu me desconcentro Você pede rindo que eu não entro Eu me levanto, lhe obedecendo Eu paro e não entro Porque sua voz é um tranquilizante Que me tranquiliza por fora e por dentro Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu Começo que me rendo aos seus carinhos Fico adorbecido ouvindo a sua voz Você conversando me leva à loucura Quando a gente está debaixo dos lençóis Quando tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Quando tiver tempo vou pedir ao tempo Que não roube o tempo que Deus deu pra nós Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu Até no arco-íris tem o nome dela A brisa quando passa traz o cheiro seu O meu coração cabe eu e ela E o coração dela cabe ela e eu A brisa quando passa traz o cheiro seu Em todo lugar eu vejo moça de alto valor Se pergunto acho pouco pergunte a mim senhor Eu não quero nem pensar na feição do meu amor Me diga por caridade de quem é aquela flor Eu já vivo encabulado de ver o rapaz em pé Às vezes fico calado e sem pensar E quando dou fé Tem um cara me olhando e me perguntando Seu Zé Veja que mulher bonita E o dono dela quem é Quero ter raiva e não posso e não tenho razão também Porque além da doçura dos carinhos que ela tem Que eu nunca ouvi falar e ver ela juntar de alguém E mesmo nunca vi ela dando bola pra ninguém Responda quem me pergunta Eu mesmo gamado nela Ela é rica e eu sou pobre Eu sou feio e ela é bela Eu sou preto e ela é branca Eu sou eu e ela é ela Mesmo com mil diferenças Eu serei o dono dela Vejo as outras e penso nela E as mesmas ficam sentindo Vejo as flores e penso noutra pertinho De mim sorrindo Durmo com ela e não durmo Pensando que estou dormindo Sonho com ela e não sonho De lágrima que vem caindo Tudo dela eu entendi Tudo meu ela entendeu Tudo quanto é meu é dela E tudo quanto é dela é meu Tudo meu eu dei a ela E tudo dela ela me deu Quem quiser morra roendo Que o dono dela sou eu Tudo dela eu entendi Tudo meu ela entendeu Tudo quanto é meu é dela E tudo quanto é dela é meu Tudo meu eu dei a ela E tudo dela ela me deu Quem quiser morra roendo Que o dono dela sou eu Quem quiser pode morrer roendo Mas o dono dela sou eu Eu quero convidar todos os baqueiros e fazendeiros e essas mulheres bonitas do meu Brasil Pra chotear comigo Porque Gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Dança comigo galera Quero mandar um abraço especial pro meu tecnologista Johnny Ele que está sempre comigo nessas minhas trajetórias de vida Gosto de tudo que ela faz Gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Nossa amizade começou na brincadeira Prometi uma vez primeira num encontro sensual A convidei para ser minha querida O amor da minha vida E só ela mesmo é capaz E eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais E eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Toda tardinha estou no jardim com ela Beijando os lábios dela E isso me satisfaz Se o povo passa e vê nós dois agarrados Eu digo desde lá Que isso aqui tá bom demais E eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Ela me adora porque diz que sou artista Meu nome tá na revista Já publicou nos jornais Eu gosto dela e ela também me quer E eu não quero outra mulher E nem ela outro rapaz E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Toda noitinha ela me chama de lindo Eu fingo que tô dormindo só pra ver o que ela faz Ela me abraça, me beija por todo canto E a me chamando de santa Só ela mesmo é capaz E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Ela não usa açaí exagerada Pra malandro de calçada Não lhe brecha por detrás É roupa simples Não tem decote na blusa E mini saia Ela não usa pra não dar desgosto aos pais E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais E eu Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Eu gosto Eu gosto Eu gosto de tudo que ela faz Porque a nossa amizade é demais Eu gosto de tudo que ela faz Atenção meus amigos cachaçeiros Cuidado para quando não beber Não maltratar a mulher Mulher precisa de carinho Pra o mundo eu peço perdão A meu pai onipotente A turma da aguardente Que vive a tomar pifão Todos de copo na mão Acabando o seu dinheiro Falo pros meus companheiros Em menos de um segundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Tem homem que é casado Esquece em casa a mulher Vai dormir no cabaré Volta sem nenhum cruzado Em todo canto danado Chega e diz que é solteiro Que é rico, que é engenheiro E que é dono do mundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Já outros se embebeda Sai pelas ruas tombando Ali, ali, tropeçando Na frente cai uma queda Cai por cima de uma pedra E dorme um sono ligeiro Os cachorros em desespero Lambem a boca do imundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro O branco tem freguesia E mora na cajazeira Lá tem cachaça rancheira Toda hora e todo dia Ele adora poesia E tornou-se um fazendeiro Tem muito lugar de dinheiro E não dá cheque sem fundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Na capital São Luís Tem Zé e eu pica-pau Um rapaz muito legal Bebe muito e é feliz Toma uma e pede bis E gasta muito dinheiro Virou um raparigueiro E não para em casa um segundo Quanto sofre neste mundo A mulher de um cachaceiro Eu já visei lá em casa Traçando a minha mulher E um dia que eu morrer Ela sabe como é Coloque no meu caixão Quarenta litros de dré Uma raideola tocando E um punhado de mulher Eu quero ser enterrado Lá no meio do cabaré No dia que eu morrer Se lá no céu eu chegar Ou na porta do inferno E o diabo se apresentar E pra mim ele falar Ali naquele momento Aqui ninguém não te quer Aqui não tem afusão Não tem pito nem mulher Volto pra terra e não entro Mandei fazer meu caixão De um modelo diferente Do jeito de um botijão Com rótulo de água ardente Dá ficar do meu agrado Desenho um galeto assado Bote um violão de lado Mais um litro de pimenta Escrevi em cima da tampa Pitu e chora na rampa Recordação de quarenta Amado Edilson gosta de ver Esse povo maravilhoso dançando Mas eu digo que sair agora É com muita tristeza Mas eu quero cantar pra vocês Cadê o grito da galera? Que aí mais eu vamo 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 Essa é com todo carinho Para meu grande amigo José E sua filha Karina Obrigado pelo apoio Pros meus amigos Que agora vão ficar Desculpe me retirar Peço por favor não chora Mas se chora peço que chora De alegria Diz que eu quero dar Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo 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 Um abraço para todos os vaqueiros do Brasil Especialmente para os meus vaqueiros Xereca, Xerequinha E para todos os violeiros Que representam a literatura de Cordel Quem tá dançando E quem tá bebendo na mesa Deus me diz com certeza Que esse povo me adora Eu vou me embora Mas juro que eu não queria E diz que eu quero dar Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo 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 O meu vaqueiro, fazendeiro e lavrador Deputado e doutor E quem vive de joga-bola E para as mulheres Eu canto até três dias De escoqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo 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 Para os governos que governam esse ambiente Peço que o presidente bote as coisas ruim pra fora E quem melhora o nosso pão de cada dia De escoqueiro da Bahia Quero ver meu bem agora Que aí mais eu vamo 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 O homem chora de saudade da mulher Mas é feliz quando ela quer O homem por toda hora Manda ir embora e passa menos de três dias De escoqueiro da Bahia Que aí mais eu vamo 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 Mas por favor Se paixão matasse gente Que aí mais eu vamo Que aí mais eu vamo É complicado Eu canso de imaginar Porque me apaixonei Por um amor proibido Por um amor proibido Até chorar já chorei Viver distante acho ruim Viver perto não consigo Dizer a ninguém Somente o preso Que aí mais eu vamo 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 O cajueiro pega aqui na minha mão Já viste couro, vermeira, chapéu, jitão Andei montado e também já tem queda em gado Hoje sou apaixonado por mulher do cabelão O cajueiro pega aqui na minha mão Já viste couro, vermeira, chapéu, jitão Andei montado e também já tem queda em gado Hoje sou apaixonado por mulher do cabelão Andei montado e também já tem queda em gado Hoje sou apaixonado por mulher do cabelão Cachaça boa é a que se bebe aqui Vou tomar uma pra poder me divertir Se algum dia eu conseguir sair da mata Deus no lado eu vou beber até tombar, até cair Se algum dia eu conseguir sair da mata Deus no lado eu vou beber até tombar, até cair Quando passar um caixão na sua porta Faça um favor, não pergunte de quem é Foi um raqueiro que morreu apaixonado Alucinado, embriagado pelo amor de uma mulher Foi um raqueiro que morreu apaixonado Alucinado, embriagado pelo amor de uma mulher Mulher bonita foi a minha perdição Tô sem nenhuma com a dor no coração Mas vou deixar de apoiar e chamar gado Eu vou viver apaixonado por mulher do cabelão Eu vou deixar de apoiar e chamar gado Eu vou morrer apaixonado por mulher do cabelão O cajueiro pega aqui na minha mão Já viste couro, vermeira, chapéu de pão Andei montado e também já dei queda em gado Hoje sou apaixonado por mulher do cabelão Andei montado e também já dei queda em gado Hoje sou apaixonado por mulher do cabelão E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti